Segundo bloco, continuando-se a conversa maravilhosa com o Ziraldo, esse grande mestre, esse ícone da literatura e da cultura brasileira, e ele vai nos contar agora, afinal de contas, quem é o menino maluquinho. Por gentileza. Olha, Otávio, o menino maluquinho é o menino brasileiro. Vou te explicar. É possível que vocês tenham visto por aí na imprensa um personagem chamado Calvin, que é uma tirazinha do menino americano. Calvin é um heronê com calvinismo, calvinista. A sociedade americana é uma sociedade calvinista, cheia de leis muito duras em cima da infância. Por isso que, de vez em quando, o menino sobra no alto da torre, passa para uma treinadora, mata três colegas da escola. Porque eles não privilegiam na relação familiar o afeto. Não é da... Pelo contrário, é mais a dureza, mais aquele negócio, você não tem a pena de você mesmo. Nos Estados Unidos, na cultura inglesa, mas exageradamente nos Estados Unidos, ter pena de si mesmo, você pode nem falar isso, questão de que é isso, cara? Self-pity. Um cara com self-pity, com pena de si próprio. Tem uma velha canção brasileira, que era a canção do jornaleiro, que era assim, Olha a noite, olha a noite, sou um pobre jornaleiro, que não tenho paradeiro, ai de quem vivia assim. Ah, chamada toda a gente, ai de mim, triste doente. Sei lá, essa canção, não tem uma canção americana com essa letra. Não tem queixa, não tem negócio de queixar. A gente aqui toda quer, ai como eu sofro a morar, ai como eu sofro a morar. Você pega as letras americanas, não tem eu sofrendo, ninguém está sofrendo. Não reclama da vida. Não pode reclamar, não pode reclamar. A gente aqui se abraça, chora, tem pena de mim, você não me ama. Essa coisa melada. Então o menino maluquinho é um menino brasileiro. É um menino brasileiro, uma estrutura social, cultural brasileira. Eu acho que ele virou o símbolo. Eu acho que o sucesso dele está nessa identificação. É claro que eu não me inspirei em mim, entendeu? Mas, numa infância em que eu vi, o livro eu tinha 47 anos, foi quando eu virei, eu virei escritor para criança aos 47 anos. Antes eu era chargista político, eu era ilustrador, eu era militante político e tudo mais. Aí eu virei autor, aos 47, virei um autor para criança. E aí eu pude fazer esse livro porque eu vi causa e consequência. Eu vi o que os meninos que tinham um lar estruturado, que tinham amor em casa, que tinham afeto, viraram. E os meninos que tinham muita rigidez, ou sem pai, ou sem afeto, sem carinho, o que é que eles viraram? Quer dizer, então o menino maluquinho é o menininho, a possibilidade de felicidade de uma criança brasileira. Eu acho que esse que é o segredo do sucesso dele. Você colocou a sua militância política. Eu queria que você falasse um pouquinho do Pasquim. O Pasquim foi um marco na história desse país. Pois é, eu estava lá, quer dizer... E você estava lá. Como é que começou a história do Pasquim? Essa história, aquele negócio, você está nos lugares certos, na hora certa. Eu fiz 18 anos em 1950. Eu já estava no Rio. Então eu fiquei adulto em 1950. Então eu passei toda a segunda metade do século XX adulto, prestando atenção no Brasil e participando. Eu estava perto de todas as coisas mais importantes que aconteceram no Brasil nesses 50 anos. Como jornalista, como desenhista, como participante, como cara atento. Quer dizer, eu estava na rua, no suicídio de Getúlio, no Petróleo Nosso, depois contra a ditadura... A Revolução de 64. A Revolução de 64. Depois na anistia, na luta pela anistia, na passeata dos 100 mil. Era um dos organizadores da passeata. Depois na cadeia com o retombo do Pasquim. Depois no Pasquim. Quer dizer, depois nas diretas já rodei o Brasil inteiro para o Tancredo. Depois viajei para o Tancredo para a Europa. Quer dizer, depois com o Lula, a campanha do Lula. Quando a TV Globo armou aquele esquema que derrotou o Lula. Eu estava em frente à TV Globo, querendo derrubar a TV Globo. Quer dizer, eu passei muito próximo da história do meu tempo. Então, o que eu não vivi eu posso contar. E essa coisa de você chegar na idade que eu cheguei... Quer dizer, o Sarney, por exemplo... Eu passei na barriga do Sarney. Quer dizer, ô Zé, isso é chato. Porque eu era muito amigo do Odilo Costa Filho, que era o compadre dele. Sou muito amigo do Zé Aparecido. Eu conheço a S desde menininho. Eu conheço o Serginho Cabral, que é governador do Estado do Rio. É praticamente meu sobrinho, porque é irmão do Sérgio Cabral. Que é filho do velho Sérgio Cabral, que é meu fraterno amigo. Que é um dos amigos mais cegados que eu tenho. O vice-presidente da República é meu colega do tiro de guerra. O Zé 55. O Zé 55, o Zé, não encaixa, mas o Zé 55, o nome do tiro de guerra. É amigo meu do Galileu. Nós conhecemos ele desde que ele só tinha uma calça branca. Só tinha uma calça branca e dormia debaixo do balcão da loja que o irmão dele montou para ele. Que se chamava A Queimadeira. Entendeu? O Lula tinha intimidade absoluta com o Lula. Agora tem que chamar de seu presidente. Mas o Lula é amigo do Enfio, praticamente irmão do Enfio. Fraterno amigo do Frei Betto. Quer dizer, então, eu sou igual a TV continental, a rádio continental daquela época. Estava em todas. Estava em todas. Estava em todas. O Pasquim era um símbolo da luta pela liberdade. Exatamente. Ele era o símbolo da resistência. Da resistência democrática. Da justiça. Como é que você faz a leitura do Brasil de hoje? Você acha que o Brasil hoje é um país justo? É um país livre? Não, justo não. Nem justo nem livre. Mas, de qualquer maneira, a luta da minha geração conseguiu fazer um país livre, quer dizer. Sem dúvida. Hoje, a censura é a censura econômica, quer dizer, é a censura do interesse pessoal de quem domina. Mas você tem o direito de falar o que você quiser. O que eu falava mal de Fernando Henrique Cardoso no programa do João, onde eu ia, eu deslancava, eu tenho uma antipatia mortal do Fernando Henrique Cardoso, que eu chamava de Fernando também, porque era da minha idade, entendeu? Era o guru da gente, conhece pessoalmente, como diz o meu pai, conheça aquela bisca. Conheça aquela bisca. Você entende? Então, essa... O que é que eu estava falando mesmo? Se o país é livre. Ah, se o país é livre. Então, o que acontece? Livre, liberdade de expressão nós temos. Todo dia, até o governo Lula, principalmente agora essa enturragem, está querendo inventar um jeito de cercear a liberdade de expressão nesse país, querendo fazer leis sobre liberdade de expressão, que a Constituição americana não permite. A primeira emenda da Constituição americana é que não se fará leis sobre liberdade de expressão. Quer dizer, você não tem que codificar a liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão, é como o direito de respirar. Se você diz assim, você só pode respirar das 8 às 14, não pode, você não pode legisar sobre respiração, você não pode respirar sobre opinião. Agora, se a minha opinião ofender você, está no Código Penal, está no Código Civil, move uma ação contra mim, pô, é um crime. Se você diz que eu sou ladrão e não pode provar, você vai cometer um crime, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Então, eu tenho o direito de dizer o que eu quero. Então, eu tenho o direito de dizer o que eu quero.